Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Como você já pode ver aí na minha tela, hoje nós vamos falar sobre um novo recurso que foi disponibilizado aí no Profit, tá? Que é o recurso da automação de estratégias. E aí vão ter muitas perguntas. O Visual Bot vai acabar? Vai ser esse aqui. Os robôs agora vão só ser aqui dentro do Profit, entre muitas outras coisas, né? E aí vocês já estão vendo o robô funcionando aí na tela e tá uma coisa bem legal isso aqui, viu, galera? Então vamos pra cima aqui que vocês vão entender bem sobre o que eu tô falando, tá bom? Então antes disso, é claro que eu peço você que sapeca aí o dedo no like, rapaziada, que tá muito legal isso aqui e vocês vão gostar muito, que vocês vão ver. Beleza! Primeira coisa aqui, antes da gente começar o vídeo, antes de mostrar aqui esses resultados que estão acontecendo aqui, eu queria agradecer a duas pessoas, que foi o motivo dessas duas pessoas que me fizeram fazer aí este vídeo. Um é o Robson. Ele entrou em contato comigo hoje perguntando sobre a ferramenta e tal, e eu juro pra vocês, ainda não tinha dado total atenção nela, porque eu tava esperando uma live que vai acontecer, acredito que hoje, no canal da Nelogica, pra saber mais detalhes de como que funciona essa ferramenta. Mas aí eu me antecipei com a mensagem dele, comecei a estudar aqui um pouco a ferramenta e até criei aqui essa estratégia que tá rodando aqui na tela, tá? Então quero agradecer ao Robson aí pela nossa ligação. E logo depois eu recebi outra ligação, deixa eu pegar o nome dele aqui, tá escrito aqui na tela, ó, ele escreveu aqui, ó, Luco Gurgel, mas o nome dele, se eu não me engano, é Ricardo Rodrigo. E o Rodrigo Luco me mandou uma estratégia, me mandou o código aberto, tá? Muito obrigado aí pela confiança também e tal, né? Pra que eu tentasse desenvolver alguma coisa baseada nisso aqui, né? E eu vou fazer isso pra ele, não agora, falei com ele que eu tô bem apertado aí com o nosso evento, né, que vai acontecer dia 13, 14 agora, lá em Balneário Camboriú, né? Os ingressos estão aqui embaixo, o link pra você comprar tá acabando, corre lá. E aí ele me mandou aqui, ainda não deu a entrada, coloquei aqui, ó, pra executar as duas estratégias ao mesmo tempo, não sei se executa duas ao mesmo tempo, né? Ainda tô, ainda, me familiarizando aqui com a ferramenta da Nelógica, beleza? Então, agradecer essa rapaziada aí e nós vamos fazer vários testes aqui e trazer esses testes pra vocês. Eu sei que muitos vão me perguntar, ó, Alberto, cadê esse código aqui? Me passa esse código, porque tá bom demais. Calma, galera, não é assim, né? Nós estamos ainda avaliando ainda esse código aqui, coloquei. E vamos falar agora o que que vai mudar nisso aqui. Olha só, ele deu uma descida ferrada aqui, ó, ele saiu, saiu aqui em lucro, 40 reais, né? Não pegou a descida. Parece que teve aqui, ó, ele desabilitou a estratégia, né? Então vamos habilitar ela aqui de novo. Vamos habilitar ela aqui de novo. Não é possível iniciar a estratégia, pois o ativo configurado na estratégia não está em leilão. Então, ó, rolou um leilão aqui, ó, nem vi. Rolou um leilão aqui no ativo e ele desabilitou a estratégia, tá? Mas saímos no lucro aqui de 40 reais num horário de duas e pouco da tarde. Olha que doideira que tá acontecendo aqui no dólar, né? Devido a esse leilão aqui do índice. Mas beleza, vamos conversando aqui. Então, deixa eu validar primeiro essa estratégia, ver como é que ela funciona. Tá indo muito bem, mas a gente precisa de mais detalhes em cima dela, beleza? E vou avaliar também essa aqui do lucro aqui e mandar pra ele de volta a estratégia baseada no que ele me pediu, né? Vou ver se eu consigo atender aí as necessidades dele, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta que muitos de vocês podem falar. E Alberto, como é que ficarão os automatizadores, né? Code My, Visual Bot e tal. Olha, galera, não sei, né? Tem que ver aqui como é que vai testar, como é que vai funcionar essa estratégia aqui. A princípio, eu tô achando sensacional, tá? Dos poucos testes que eu fiz aqui, não se assustem aqui desses 690, tá, gente? Eu errei aqui, eu ia botar 2 aqui, ele apertou 0 a mais aqui, botou 200 e deu uma entrada e fez esse valor todo aqui. Mas o real é esse aqui, tá? Eu fiz uma manual errada, por isso que tá dando 600 e tanto aqui, beleza? Mas até agora eu tô achando absurdo isso aqui, absurdo. Muito legal mesmo. E outra coisa, com uma vantagem muito grande que em ações rápidas, vocês viram que agora aconteceu uma ação rápida e como a proteção era uma proteção de código, ele protegeu aqui, deu o lucro necessário e saiu da ferramenta no leilão e ainda desativou o robô. Então, tem toda essa trama, né? Ligou de novo, vamos habilitar novamente, ó. Ele saiu do leilão, então eu já habilitei, ele já entrou de novo, ó. Já pegou mais uma entrada aqui, né, no nosso coisa, saiu, tá com 70 e poucos, ó. Eu tinha colocado aqui uma meta, não sei se eu coloquei meta, acho que eu não coloquei meta não. Mas enfim, já tá dando lá 86 reais, então vocês estão vendo que tá funcionando. Olha que é com um contrato só, então é uma estratégia que nós estamos aí trabalhando pesado em cima dela, beleza? Mas vamos lá, é, outra pergunta, uma coisa que eu sempre falava aqui, galera, não confia em backtest, que isso, que aquilo outro, que aquilo outro, que aquilo outro. Agora, os backtests começarão a fazer sentido. Aí sim, vai começar a fazer muito sentido, aliás. Por quê? Porque pra que essa estratégia funcione aqui, ela tem que estar atrelada a uma estratégia de execução. E aí sim, os backtests vão começar a fazer sentido. Olha só, perdeu aquele que ele tinha ganhado, ó, tá vendo? Por isso que eu tô falando com vocês, tem que ter calma, a estratégia ainda tá sendo bolada, né? Então tem que ter muita calma ainda. Mas enfim, então vai fazer muito mais sentido agora os backtests. Mas, lembrando, eu já reparei uma coisa aqui, que eu vi, eu peguei uma estratégia aqui, o backtest dela tava dando péssimo, né? Essa mesmo que eu tô trabalhando em cima dela aqui, ó, essa autoproft, tá? E ela deu péssimo, aí eu coloquei aqui, né, na automação e ela deu legal. Então tem que dar uma olhada aí se tá condizendo o que os backtests automáticos fazem, com o que a estratégia de execução aqui, de automação da estratégia executa. Então ainda é um monte de coisa, um monte de dúvidas ainda que a gente tem pra ver se isso aqui vai ficar legal. Beleza. Agora, se vai acabar ou não com esses outros automatizadores, eu acredito que sim, tá? Só que diferente, né, no caso da Trader Software, diferente de outras, a Trader Software tem ferramentas que ajudam demais o desenvolvedor, né? Com as questões de proteção de estratégia e tal. Então eles têm outros produtos além do Visual Bot. E o Visual Bot tem ferramentas Pro que auxiliam em algumas outras coisas também. Então são detalhes ainda que é muito cedo a gente pegar. Primeiro, falar que isso aqui vai ser o tal, que isso aqui vai ser o legal e que todo mundo que tem robô no mercado vai migrar pra isso aqui. Então ainda é muito cedo pra gente falar esse tipo de coisa. Mas sensacional, parabéns a Nelógica, né? Porque isso aqui joga por terra uma ferramenta que eu não gosto, que é a MetaTrader, que era a única coisa que a MetaTrader tinha a mais, né, e que fazia diferença, era a construção de robôs. Porque ela fazia que esses robôs funcionassem diretamente dentro da plataforma. E agora com isso o Profit chega num patamar absurdo, né? Porque tem uma linguagem de programação bem legal, né? É uma ferramenta muito mais segura, não tem aqueles problemas de delay, não tem aquela necessidade, igual o MetaTrader tem, de você ter uma VPN que preste pra ele rodar sem nenhum problema. Mas tem muitas outras cossitas que a gente ainda precisa avaliar. Tá aqui, olha, tava bacana, tinha dado quase 100 reais, tomou tudo e tá aqui em 50 negativo. Então, como eu disse pra vocês, essa estratégia aqui é uma estratégia que eu fiz pra teste, pra gente ver como é que isso aqui vai funcionar, tá bom? Então é isso, galera. É um recado mesmo que a gente veio dar. Se você não tiver conseguindo acessar essa plataforma aqui, você tem que vir primeiro aqui, ó, na Ajuda e ver se o seu Profit, ele tá atualizado. Então você clica aqui em Atualizar, né? E você atualiza tanto o Estável quanto o Beta, tá bom? Porque aí você vai ter aqui, ó, essa automação de estratégias habilitadas pra você. Outra pergunta que eu tenho certeza que vocês vão falar. Alberto, nas estratégias que você tem dentro lá do seu repositório de códigos no site, tem alguma que eu posso colocar aqui? Galera, como eu disse pra vocês, ela necessita de estratégias de execução. E todos aqueles setups que a gente criou lá, todos aqueles indicadores que nós criamos lá, são indicadores com regra de coloração. Então eles não têm ali uma estratégia de execução atrelada. Então só tem um, se eu não me engano, um ou dois lá, que tem backtest nele incluído. Então só essas é que vão funcionar. O restante não vai funcionar. Funcionar que eu digo o seguinte, de você colocar aqui e testar, tá? Agora dizer se ela vai ser efetiva ou não é que são elas, tá bom? Então eu tenho certeza que essa vai ser uma pergunta, já tô respondendo aqui pra vocês. E como eu disse, minha primeira impressão é sensacional, é muito rápido, é muito eficaz e com certeza com uma boa estratégia aqui, a coisa pode andar bonito, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, sapeca o dedo no like e agora vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, tem a estratégia do robô, o gel trader, tem um monte de coisa que a gente pode agora ter, né? Já me preparando lá pra frente, quem sabe de ter que transcrever todo o meu código e tal pra um código de execução, pra ver como é que fica isso aí, tá bom? Então muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho